E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Vamos dar continuidade aqui a nossa série de Resident Evil 4. Tá bonitinho os gráficos ali, hein? A apresentação do jogo também tá legalzinha, né? Pra época que o jogo foi lançado. Pessoal, eu queria estar convidando vocês a conhecer a loja Xbox Brasil Digital. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. Tem umas promoções bem boas lá, eu tô deixando uma aí pra vocês comprarem o Quantum Break. O preço do jogo tá R$44,00, cara. Onde é que você arruma o Quantum Break por R$44,00? Eu queria também convidar vocês a participarem de uma live stream que eu estarei fazendo aqui no YouTube mesmo. Sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos, às 9h30 da noite. E também chamar vocês para seguirem o meu canal de lives na AzuboTV. Estarei fazendo lives lá. Ai, ai, ai. Error, filho da crânion. Errou, moreu. Errou. Eita, caraca, velho. Isso aqui ficou demais, olha. Eu vou vir um pouco pra cá que eu não quero levar dano aqui. Freeze. Desceu o faquete aqui? Ficou um cara aqui, não ficou? Oh, será que isso doeu? Olha pra mim. É muito noob, hein? Olha só. Dano critical. Esse aí se ferrou, hein? Bom, não tem mais ninguém aqui. Vamos avançar. Olhando ali pra ver se não tem nenhum item. Cara, eu estou com muita munição, velho. Deixa essas duas balas de rifle só. Tem que ser mito, né? Vamos avançar. Não vou me enrolar, não. Vou olhar bem onde tem esses negócios. Porque eu não quero ficar com a perna presa aqui. O que foi que o Leon estava olhando aqui? Vocês viram? Se não me engano, esse cara não está aqui. Ele está lá fora. Temos aqui uma Spinal. Ah, velho. Que susto que eu levei. Falei que era pra tomar cuidado com isso. Mas tinha uma bem ali. Ainda bem que você é cego, hein? Cego e burro. Caí, meu filho. Estou meio ocupado aqui. Nossa, 10 balas de bullet aqui. Vamos carregar. E aí dá pra pegar. Cara, e eu estava pensando ainda em pegar uns peixes ali pra vender depois, velho. Bom, vamos só deixar full minhas balas de bate-pistola aqui, né? Fazer o quê? Descartar, né? Vamos dar um fora daqui. Ih, caiu, mano. Cuidado, velho. Cuidado aí. Pessoal, na versão que eu jogava do Playstation 2, eu não lembro dessa água aqui, não, hein? Vou falar pra vocês. Quebrar aqui. Uma máscara elegante. Uma máscara elegante. Vocês usariam, pessoal, uma máquina daquela em alguma festa? Ah, era o cara que estava aqui. Bom, eu sei que vai ter um leque ali. Bem quietinho aqui, ó. Mirar nele. Nossa, velho. Essa pistola dá muito dano crítico, cara. Deixa eu ver esse aqui, ó. Dá pra ir mais ou menos nos... Eita. Pelo menos dá pra mim usar um desses peixes aqui. O Pratas. Deixa eu ver se eu tenho alguma grenade aqui. Não tenho granada aí, nem nada. Deixa eu avançar. Olha, pessoal, aqui dá pra ouvir. Eita porra! Não vai dar, não. Como vai dar? Olha onde a gente chegou. Bom, eu vou estar pegando o gold desses bichinhos aqui. Porque não é toda vez que a gente encontra esse bichinho aqui, né? Bom, tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Ó, olha o que temos aqui. Caramba, velho. E olha que eu comprei a maleta maior ainda. Eu acho que é por causa desses óvulos. 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 Bom, vamos continuar. Ainda dá tempo da gente voltar aqui depois. Que bom que o jogo está me enchendo de dinheiro. Não se preocupem. Eu não vou explodir isso ali agora. Vou usar uma artimanha aqui. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Olha que quarto bonito. Olha esse carinha aqui, hein? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Eita, caramba! Você é um fora, só lembre-se, se você se torna com os olhos, você enfrenta com consequências severas. E terminamos o nosso capítulo 1.2. Vamos continuar aqui. Não posso falar agora, amiguinhos. Aqui? Eita, nois. Vamos atrás daquele cara. Eita! Um muro na orelha, hein? Ah, o que será que eu faço? Acho que eu vou fazer. Acho que eu vou desamarrar o cadarço dele. Ui! Nossa! Parece que temos uma mulher de vermelho. Sou familiar. Quero quebrar tudo aqui. Nossa, o cara me arrebentou ali. Que babaca aqui, ó. Que babaca aqui, ó. Dá um tiro no seu crânio, seu merdinho. Que babaca aqui, ó. Olha o que temos aqui. Mais um ovo. Ai, ai. Aqui temos dinheiro. Aqui temos dinheiro. Quebrar a porta aqui também, que eu não tô nem aí. Pegaram o rifle. Meteram um pouco bem aqui na orelha desse cara, ó. Vem no olho. Ó, matei um cara que tava atrás dele. Não sei se vocês viram. O que vocês fazem agora? Vem pra cá, ó. Ó, ele acabou de abrir a porta, hein? Parece que ele tá cafungando aqui no cangote, hein? Desvolta tudo, ó. Ele acabou de abrir a porta ali. Olha ele lá. Vocês vêm? Passa por aqui, ó. Aqui numa boa. Uma cuidada aqui, né? Que esse bichinho, não é? Ai, morreu. Uau, ganhamos um rubi. Vamos continuar aqui agora. Um banheiro. Oi, amiguinho. Tem que trancar a porta pra fazer pipi. Você não sabia disso, não? Perdeu. Acabou perdendo a cabeça, você viu? Esse banheiro. E esse banheiro aqui, eu acho que é três vezes aqui. Olha o banheiro aqui. Olha o banheiro aqui. Oh, temos... Dinheiro. Um egg. Infelizmente vamos ter que descartar um novinho Engraçado que ele dá a primeira patada em vez de pegar o item Isso é bom Dona Ervita Vermelha Que não poderíamos usar agora Ó, vamos ver se tem alguma grenade aqui Vou tentar pegar todo mundo aqui nessa granada Acho que tem algum lugar Acabou pegando só esse rebelde aqui Parece que esse cara me pegou, hein Cara, por que você não tá com isso aqui, ó Filho da penga Nossa, velho Cheguei a irritar um cara desse, mano Agora eu acho que isso aqui abre, né? Parece que eles já ficaram sabendo da gente Bom, pessoal, já vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Segue o nosso canal lá na Azubo também É azubotv Barra hidroplays Isso é tudo, pessoal Até o próximo vídeo E valeu 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 E valeu